Música Capitão aqui! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Grounded do canal E pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui a localização dos 3 novos Scabs que a gente tem Com a atualização 0.11 do Grounded, beleza? O primeiro Scab que a gente vai pegar aqui é em cima da mesa do piquenique Inclusive vocês estão vendo aí eu derrubando a pá e fazendo o caminho tradicional que a Obsidian deixou liberado Pra gente poder subir na mesa, caso você ainda não esteja sabendo desse caminho Mas eu até já mostrei o mesmo lá no vídeo que eu trouxe sobre o chip aqui da mesa, beleza? Então caso você não saiba como subir na mesa do jeito tradicional sem precisar construir Já aproveita e pega essa dica também O primeiro Scab, que pra quem não sabe, uma introdução rápida aí dos Scabs São os modificadores de HUD de interface que a gente tem no Grounded E eles têm espalhados por aí em diversos locais secretos E com isso você consegue mudar a cor, a coloração dos itens que nós temos na tela do jogo Então vamos lá pegar esse primeiro Scab que eu já vou mostrar pra vocês como é que é a coloração dele, tudo certinho Eu tô fazendo aqui no Criativo porque eu já peguei lá no meu outro save, no meu save normal E é claro, não se esquece aí pessoal de me seguir lá na Trovo Lives todos os dias, agradeço demais já a todos que estão acompanhando por lá Tem sido bem legal aí, bem incrível a galera que tem chegado nova nas minhas lives lá na Trovo A gente tem visto tudo isso em primeira mão por lá Agradeço demais já a todo mundo que está acompanhando as minhas lives Todos os dias, trovo.live barra Capitão Schultz Eu fiz aqui o martelinho level 2 no Criativo porque eu esqueci né Ele é necessário aqui pra derrubar essa parte E também é claro, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal tá pessoal Se inscreve aí que tá tendo todos os conteúdos da 0.11 Na verdade nós já tivemos todas as novidades tragas aqui no canal E tem mais algumas ainda que eu quero trazer E vai ser muito bacana aí, tem bastante coisa que eu ainda não trouxe Porque essa atualização é gigante É muita coisa pra fazer E é isso que tá mais interessante aí Tô bastante feliz com a 0.11 E o pessoal tem visto isso lá nas minhas lives Trovo.live barra Capitão Schultz Realmente tem sido tempos excelentes aí De hot and hazy Aqui na mesa como vocês podem ver É o primeiro SCAB Eu vou pegar ele aqui Vale lembrar que Eu tô fazendo esse videozinho sem canta pessoal Alguns vídeos aqui da 0.11 a gente vai trazer sem canta mesmo Mas Vale lembrar que Eu já trouxe no canal a localização de todos os SCABs E em breve eu tô pensando em trazer um resumão Incluindo esses da 0.11 Mas eu tô trazendo aqui em separado a localização deles 3 São somente 3 até então Nessa nova atualização Ok? Aí como vocês podem ver a interface fica desse jeito Com esse SCAB Campão É uma tradução bem estranha né Não sei como é que é na versão inglês Mas fica assim Não gostei muito Não é SCAB que eu curto muito Mas aí vocês tem mais essa opção Pra tá podendo utilizar No jogo Agora partiu lá pro próximo SCAB O próximo SCAB vocês vão precisar acessar aqui O formigueiro novo As formigas negras Tem esse acesso inicial aqui pela caixa de areia Tem um jeito de você acessar lá por fora né Nos lixos também Existe essa possibilidade aí para o formigueiro Novo e laboratório novo aqui dentro E vocês vão precisar fazer esse caminho É bem simples na verdade É bem intuitivo esse SCAB aqui do formigueiro novo Ele vai tá logo à direita Do... Da divisão de caminhos que a gente tem aqui nesse início né Então eu tô chegando ali já É... Vai ter essa subida que é o principal E aqui pra direita vocês vão notar que Vai ter o SCAB A gente consegue ver ele Mas aí é necessário explodir Uma parede Eu posso até inclusive explodir daqui também tá Vou mostrar pra vocês que é possível Se eu não errar a bomba né Ó destruiu Eu errei um pouquinho mas destruiu Você não precisa destruir necessariamente do lado de lá O correto é do lado de lá né Mas... Eu só quis mostrar mesmo esse detalhe aí Se vocês quiserem destruir por esse lado já Correr aqui e pegar ele É possível E aí assim que passar desses fios aqui Você vai ter esse caminho pra trás E vai dar a volta e vai chegar lá Na pedra que a gente teria destruído E aqui está o SCAB Edição corporativa Vamos ver como é que ele é Aqui está Esse é bem bacana né Ele remete aí a esse laboratório novo Que tem essas colorações Branca e vermelho Então como vocês podem ver ele modifica bastante o HUD E partiu agora para o próximo SCAB Agora a gente vai pegar aqui o último SCAB E vai ser necessário você ter um equipamento da água Pra poder fazer isso de boa Um equipamento de mergulho né Tipo esse aqui que eu estou utilizando E uma adaga level 2 Pode ser uma adaga De dente né De osso na verdade Ou a adaga de aranha A localização é aqui É aquela localização que faz você acessar O Raze Lab também Que a gente já viu bastante aí Nessa atualização E aí agora a gente vai seguir Fazer esse caminho aqui Vale lembrar que As aranhas d'água São bem chatas né Vai ter algumas delas Tem as pulgas d'água Aqui também Você vai pegar pra direita Mas dá pra fazer Ignorando elas Você pode tentar fazer O mais rápido possível Foi o que eu fiz No meu save Eu ignorei as aranhas E peguei os dois Mollers Que a gente vai ter ali Os dois dentes E também Esse Skab Que é o último Dessa atualização Mas se você quiser Ter mais segurança Você pode vir com um tridente Ou talvez uma lança Melhorada Pra poder lidar Com essas aranhas d'água Que são chatíssimas né Nesse momento Que você está quebrando aqui Ela pode muito bem Te acertar Várias vezes Aí você vai pegar Esse Moller Eu achava que era dois Falei errado Na verdade é só Esse Moller aqui mesmo E O nosso Skab Tubulação Vamos ver como é que é O design dele Aqui está É interessante também né Parece um musgo Uma coisa meio Bem esverdeada assim Esse aqui eu achei Bem legal também E tá aí Esses são os três Novos Skabs Que nós temos Na atualização 0.11 Beleza Eu espero que vocês tenham Curtido Pessoal Não esqueça de conferir A nossa loja Também Anticap.com.br Se você quiser ter Camisas personalizadas Inspiradas em Grounded Com artes exclusivas O link vai estar sempre Aqui na descrição Não esquece de seguir Também a gente Lá na Trovo Trovo.live Barra Capitão Shoes E mais uma vez Muito obrigado a todos Que estão acompanhando As lives por lá Eu estou bem feliz Com os resultados E tem sido muito bacana A gente tem feito Muita coisa legal Lá nas lives E não esquece de seguir Se inscrever aqui no canal Deixar aquele like Vai estar me ajudando demais Beleza pessoal Espero que vocês tenham curtido Comenta abaixo Que achou aí De mais um vídeo Da 0.11 Mais Skabs Para a nossa coleção E é isso Eu vou ficando por aqui Valeu falou E até o próximo vídeo